E rola... Como que é ter três imitadores na mesma bancada? Rola algum atrito, alguma coisa assim? Cara, não. Só o Marinho mesmo. Rola uma coisa com o Marinho? Não, não. Não tem treta. É que ele gosta de por pilha pra caramba. É, o Marinho é briguento, né? Ah, vá. Ah, vá. Quem é o cara que mais brigou no Pânico? Fui eu? Foi André Alba? Emílio Sorita? Foi quem? Semidana? Talvez. Mas o André Marinho... O Semidana também é briguente. Ele gosta de uma treta também, né? Mas já rolou alguma outra briga? Eu vi a do... Não, entre a gente é só pilha. A última foi por causa do Pablo Spire. Vai, Torinho! Que é o cara da Jovem Pan lá. E aí ele falou... Não, o Morgado falou pra eu não imitar. É pilha, é coisa do ar, assim. Entendi. E aí o Emílio entra na pilha e fala assim... Não, vamos fazer na competição. Qual é o melhor? Torinho e tal. Mas é pilha, velho. Mas treta mesmo assim... A gente nunca teve treta de tipo... Acabou o programa e fala... Ah, seu cuzão! Não, não. Fica irritado mesmo. É pilha, é pilha. É pilha. A turma gosta, cara. Sim, é legal rolar umas intrigas. Lógico, é maravilhoso. Por que que rola tanta briga no pânico, mano? Questão política, cara. É política. É uma merda. Aí a parte real, oficial... É política, cara. Nego quer defender e ter razão. Quando a pessoa quer ter razão, acaba rolando treta, velho. Mas é muito engraçado quando um cara feito assim, sei lá, um adulto... Véio. Véio. É. Véio. É. Levanta e age como a criança. E ainda tipo... Pô, se ele fosse lá, levantasse aí e dasse um jiu-jitsu muito louco ali, tá ligado? Vamos entrar nesse tocante que eu sei do que você quer falar. Tomé Abduche e André Marinho. Cara, eu parto da premissa o quê? Vamos começar antes. Tomé Abduche. Independente de quem tá certo, quem tá errado, quem tem razão, quem não tem razão, ou a motivação de cada um. Eu acho que... Vou partir da premissa de quê? Um cara com o físico de Tomé Abduche, quando ele levanta, ele tem que ter certeza do que ele vai fazer, cara. Porque um cara magro daquele, parece um chassi de grilo. Ele é bem magro mesmo. Ele é muito magro. Se ele levanta dali, ele tem que ter certeza de que ele vai dar um pau no cara que ele vai bater, independente de quem seja. Você concorda comigo ou não? Pô, concordo. Ainda mais se ele levantou por besteira que era... A porta. É. A não ser que o cara seja feito, sei lá, pegou na tua mulher. Aí tu levanta, pode ser um chassi de grilo, não importa se o cara é gigantesco. Aí foda-se. Você vai pra morrer, mas tu vai. Exatamente. Mas não era o caso ali. Não era. O cara magrelo e foi brigar por causa do Bolsonaro. E aí você fala assim, mano, esse cara manja de Krav Maga, pelo menos. É, levantou a sinis. Ele levantou, estufou o peitinho de grilo e foi. O Marinho também deu um soquinho, um langulango ali, né? Deu uma boquetinha. Parecia um langulango e ficou aquela merda. Langulango, só os velhos que manjam. Só os velhos. Você que não conhece o que é langulango, depois daqui do programa, agora. Porque você tá assistindo, né, gente? Pesquisa, langulango. Você vai ver o que era o langulango. Era um bonequinho que se enfia a mão na bunda dele assim. Aí ele dava um soquinho assim. Só isso. Não fazia mais nada. Que bosta também de brinquedo, né? Lembra do bagulho de boxe do Gugu? Lembro que era, é tipo, como que chama aquilo? Você fazia assim, né? Era um socão. É, era um socão. E tinha o pé também. Tinha um pezão que... O pé eu não lembro. Você não lembra do pé? Tinha o soco e tinha o pé. Acho que o nome era soco do Gugu, inclusive. Pode ser. Era aquele negócio que abria assim, fazia... Isso, abria. Isso é clássico, né? Isso é clássico, maravilhoso. E aí o cara deu um soquinho lango-lango. Ele caiu. Ele caiu um boquetinho assim. Mano, puta boa. Eu não vi essa porra. Você não viu? Não. Passa aí. Dá pra passar? Se bem que tem um monte de corte dessa porra. Não, passa. Tem. Tem pra caralho. Tem no meu canal. Tem a porra toda. A porra. Se o Jovem Pancer fuder com a gente aí é sacanagem. Não, fode não. Eu falo com o Ramon. Depois o Ramon libera, assim, 10 strikes. Beleza. E você lá, só narrando. Eu cuide louco. O pau vai comer. Olha, foi pra cima. Rapaz. Caralho, até o xaropinho entrou. Entrou a porra toda, velho. Cara, eu fiz tanta coisa na minha vida. Fui no Faustão, fui no Danilo, fui no Porchat. Eu nunca tive tanta repercussão e seguidores ganhos quanto eu tive na porra do Ratinho aí. Põe na tela aí, velho. Põe aí, velho. Olha o pau comendo. Ele falando. Não, você tem que ver a veia. A veia do Marinho. Parece o Zezé de Camargo cantando. Olha, levantou. Levantou. Levantou e empurrou o veio. Empurrou o veio pra dizer, é cuide louco. E eu tô narrando. E o cara pôs a trilha do Ratinho. Caiu. O cara puxou o pão. Enfiei o dedo no cu do Delari. E eu lá gritando igual o Ratinho. Olha o veio. Olha o veio. Parece o Saruman lá do... Parece. Maravilhoso. Parece o Saruman. Parece muito. Que viagem, cara. Viagem, cara. É tudo por causa de política. Caralho, mas é muito feio, mano. É feio? Cara, você tem mais de 40 anos. Não dá. Você tá no programa de rádio, velho. Você não pode brigar. Você não levanta pra brigar aí ainda. Por causa de um outro veio, que é o Bolsonaro. Por causa de política, velho. Por causa de política. Ô, chorão, vai. Pode chorar aí. Fudeu, cara. Vai chorão, vai chorão. Chorão, chorão. Já foi pro pau, velho. E eu narrando... Mas sobrou pra Emílio. Mó vacilo. O cara tomou um empurrão. E o nosso sonoplasta, cara. Cara, ele foi incrível. É um filha da puta. Você deve ficar esperando. Já meteu o... Rapá. Ratinho. E o coelho, louco. Pau torando. É a coisa. O pessoal falou assim pra mim. Juro por Deus. O pessoal perguntou. Porra, Morgado. Que cuzão. Por que você não foi lá separar? Eu falei. Primeiro que foi uma turma. e outra. É dois adultos, velho. Eu não separava também. Eu quero que você foda. Eu quero ver o... Eu quero ver o... O Amidu brigando. Eu quero ver o melado escorrendo. Eu sei que ninguém vai morrer dali. Não vai. Não vai. Não tem tanto impacto. Aí aquela moquetinha foi feia. Foi feia. Eu quero ver o melado escorrendo. 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 Eu quero ver o melado escorrendo.